Uma ótima tarde pra você, meio-dia e 45 e começa mais um SBT em Você. E o programa de hoje tá sensacional, dá uma olhada nos assuntos. Será que você está na profissão certa? Hoje nós vamos falar sobre as habilidades, aptidões e os empregos. E hoje vamos conhecer também as 10 tendências que nunca saem de moda. Você acredita em signos? Eles dizem muito a respeito da profissão que devemos seguir. E hoje também tem evolução das coisas. O SBT em Você já está no ar. Eu aceito, eu aceito um cafezinho sim. E você aí em casa, também gosta de um cafezinho? Eu recebo o Emerson Cavalieri, que é barista pra falar da evolução das coisas, evolução do nosso cafezinho. Pra falar sobre a escolha certa da profissão, Aline Beluzzi, que é psicóloga. E pra falar sobre os signos e a profissão, tá aqui a Janaísa de Viagem, que é terapeuta. Agora, as 10 tendências que nunca saem de moda é com essa mocinha aqui, ó. É com a Débora Buso, que é stylist. Então, o programa tá muito gostoso. Você é nosso convidado. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. E agora, a gente vai falar de coisa gostosa, viu? Coisa muito gostosa. É a Coca-Cola que tá chegando. Pessoal, algumas semanas, eu venho falando pra vocês aí, né, do convite da Coca-Cola pra gente tornar o mundo mais sustentável. E você aí na sua casa, você tá fazendo a sua parte? Ó, comprando qualquer produto da linha Coca-Cola Retornável, você ajuda o planeta e ainda economiza um bom dinheiro. E não é só isso, viu? Você pode participar da promoção Coca-Cola Retornável Viva Mais Sustentável e ter a chance de ganhar uma casa, gente. Não é demais? Pra você participar, basta comprar qualquer produto da linha Coca-Cola Retornável, cadastrar-se no site retornaveis.coca-cola.com.br e enviar o código da sua tampinha. Eu vou te mostrar a tampinha, ó. Essa daqui, a tampinha amarelinha. Dentro aqui dela tem um código. Tá bom? Você pode enviar o código pelo WhatsApp, que já tá aqui embaixo da sua tela, é o 21-4002-2121. Mas lembre-se de se cadastrar no site primeiro, tá? Sete casas já foram sorteadas e alguns dos sortudos foram. O Gabriel de Arassatuba, o Ademir de Guararapes, o Jailson do Rio de Janeiro, a Jéssica de Franca, a Ana Paula daqui de São José do Rio Preto. E ainda restam três casas, viu? Então não deixe de participar. Compre a sua Coca-Cola Retornável e viva mais sustentável. E parabéns a todos que ganharam aí, tá bom? Agora eu vou dar o meu golinho aqui, porque essa aqui tá bem geladinha, ó. Pra iniciar o programa com tudo, né? Mereço. Coisa boa, né? Bom demais. Vamos começar o SBT e você pra valer agora? Meio dia e 48, né? Já vou vir aqui conversar com a Débora daqui a pouquinho sobre as tendências que nunca saem de moda. Mas antes, eu quero conversar com essas duas mocinhas aqui a respeito da escolha da profissão. Porque, ô coisa difícil, né, gente? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Tudo bem, tudo bem, Janaísa? Tudo bem, obrigada, Miriam. Seguinte, ó. Quando você vai escolher a sua profissão, uma das coisas que a gente mais pensa, né, Aline, é o seguinte. Eu quero conseguir uma profissão pra ficar nela toda a minha vida. Sim, sim. Ah, eu quero começar sendo professora, eu quero morrer como professora. Você acha que isso é mito? Será que a gente tem que pensar assim? Não. Eu creio que não, assim, a primeira projeção na escolha da profissão é a busca de estabilidade, é a busca da felicidade naquilo que se faz, né? Mas não necessariamente isso perdura pela vida toda, ainda mais em um período atual que estamos vivendo de tantas informações, de tanta mudança do mercado de trabalho, então as pessoas precisam se ressignificar cada vez mais em suas escolhas profissionais. Mas dentro de um mesmo repertório de escolha, pode ser feito outras voltas, vamos dizer assim, dentro de uma área profissional, a pessoa pode escolher outras funções dentro desse mesmo contexto e ser feliz da mesma forma. Beleza, porque eu acho muito difícil, né, quando a gente tá aí adolescente, acabando, né, o ensino médio, e ter que decidir aí com tudo uma profissão. Eu acho isso uma judiação, né, até com os adolescentes que sofrem tanto pra entrar na faculdade e aquele medo de escolher a profissão é errada, né? Nessa hora, você acha que esse adolescente, essa pessoa também tem que considerar as preferências pessoais dele ou ele também tem que dar uma olhada como é que tá o mercado de trabalho? Por exemplo, ah, eu amo cinema, mas e aí, onde eu vou trabalhar se eu fizer cinema? É, nessa faixa etária aí, quando sai do ensino médio pra procura imediata de uma graduação, eu trabalho na área clínica com orientação vocacional. Então, o que eu noto, e isso é real mesmo, uma falta de maturidade, maturidade pra escolha não tá relacionado só à maturidade de vida, até porque nessa faixa etária não tem, mas a maturidade no sentido do engajamento para a escolha profissional. O quanto eu engajo os meus objetivos, a minha rotina, as minhas atitudes para aquilo que eu considero é como escolha. E nessa faixa etária, eles são muito jovens, né? Então, a projeção feita é muito no requisito daquilo que é falado no momento, daquilo que tá na moda dentro do seu contexto de amizade, né? E muitas vezes, também recebo jovens que vêm com uma ideia projetada por um adulto envolvido na situação. Então, isso às vezes traz prejuízo aí nessa... Tipo, meu pai é médico, minha família inteira é médica, eu vivi no meio de médicos e vou ter que ser médico. É, e o pai projeta muito isso. Então, eles chegam com a fala dos pais e não com a fala deles, né? Na maioria das vezes. Mas é uma fase muito difícil pra se fazer uma escolha e eles têm uma ideia muito fantasiosa ainda do mercado. Não compreendem, de fato, a fidedignidade do trabalho, do empenho, pra se manter estável no mercado, né? Não entendi. Porque tem que ver se o mercado tá legal, mas ao mesmo tempo você tem que pensar naquilo que você gosta, nas suas qualidades, nas suas habilidades. A gente vai mostrar hoje pra você, tá? Algumas habilidades que você tem que ter em qualquer profissão que você vá. Você tem que ter aquelas habilidades que são levadas em conta. E também a gente vai saber, não é, Lina, se a pessoa é de exata, se a pessoa é de humana, se a pessoa é de biológica. Qual o predomínio dela. O que que você vai... Onde você se encaixa melhor aí em tudo isso, não é verdade? Agora, além disso, esta mocinha deste lado aqui, que é a Jana Isa, ela vai falar a respeito do signo, gente. Porque o signo também diz... Dá um encaminhamento aí nessa parte da profissão, Jana? Exatamente. Eu me identifico muito com o que ela falou, porque eu fiz uma escolha quando eu saí do colegial e depois eu mudei e vi que não era, porque era uma coisa que era meu hobby, na verdade. Eu quis como profissão, vi que depois eu me identificava e troquei. Então, muito, muito certo mesmo o que ela falou. Mas sim, dentro das energéticas, eu costumo falar que eu sou das energéticas, né? É boa! Eu costumo... A gente busca muito essa orientação da questão do mapa natal, do mapa astral, né? Da pessoa. Então, além do signo solar, que é o signo que ela nasce, a gente também pode fazer uma análise do mapa todo. Mas a influência do signo que ela nasceu naquele momento, né? Em que o sol estava, tem uma influência muito grande e pode ajudar ela nesse direcionamento. Se é uma pessoa que tá mais... É mais tímida, se é uma pessoa mais extrovertida. E aí, isso mesmo influencia. Muita gente hoje tá buscando essa orientação também das energéticas pra poder ajudar. Tudo faz parte. A gente vai começar com os signos de fogo, gente. Quais são os signos de fogo? Ares, leão e sagitário, ok? Você aí de casa é de um desses três signos aí? A Janaísa vai falar, então, pra gente quem é do signo de fogo, tem uma preferência, uma caidinha pra qual área? Isso. Os signos de fogo... O meu, por exemplo. É, o meu também. Eles têm uma característica muito de gostar de coisas que não fiquem muito na rotina, né? Então, os arianos, eles podem partir pra coisas de autoridade. Eles têm uma tendência mais à autoridade. Então, juízes, promotores, na região, na área mesmo da polícia, dentro disso. O que eles precisam tomar cuidado é pra não exercer muito essa autoridade e ficar um pouco insensível. Mas os três signos de fogo, eles têm muita tendência à liderança. Então, eles vão buscar profissões que não... que eles sejam autônomos ou que eles tenham destaque. Por exemplo, os leoninos. Eles gostam muito da questão de ser reconhecidos, de serem vistos. Eles têm essa coisa da vaidade. Então, atrizes, apresentadores... Eu tô no caminho certo, então. A leonina tá no lugar certo. Exatamente. Tô super certa. E eu queria ser dentista, hein? Nossa, eu não deixo pra ser. Eu ia buscar cada dente, porque eu não tenho ideia. E aí, eles podem, os signos, trabalhar mais com a liderança. Então, que não tenham rotina. Geralmente, eles são autônomos e que eles se identifiquem com coisas que eles possam agregar às pessoas. Então, eles não gostam muito de ser empregados, ter hora pra sair, hora pra entrar, ter a rotina. Então, os arianos nessa área mesmo de mais autoridade. Os leoninos nessa área mais da beleza, da vaidade. Então, trabalhar com a moda também. Trabalhar com essa questão de serviço, de ser reconhecido. E os sagitarianos, eles tendem a... também não gostam nada da rotina. Então, eles podem ser na área do turismo, porque gostam muito de viajar. Gostam, geralmente, de falar línguas. Então, tradução, tradutores. Sagitarianos são muito inteligentes, né? Guias de viagem. Se explicarem. Isso. E também, com tudo aquilo que trabalha com a filosofia. Com a arte oculta. Ele gosta muito dessa coisa de ir profundo no que... Ah, por que eu tô aqui? Por que eu existo? Qual é a missão? Então, gosta muito dessa área da terapia também, né? Que é o meu caso. De poder ir afundo a isso. Exatamente. Signos, Aline. Escorpião. Escorpião. Daqui a pouco a gente chega lá. Daqui a pouco não. Agora. É signo de água, né? Escorpião é. Eu sempre acho que escorpião é fogo, mas não é. Aí estão os signos de água, gente. Você aí de casa é de câncer, escorpião ou peixes? Então, vamos ver as profissões. Será que você tá na profissão certa, Aline? Vamos ver. Olha, e eu... Me fala aí, Jana. Exatamente. Ela, como escorpião, todos os signos com água, eles trabalham muito essa coisa do interno, do profundo. Olha só, que legal. Eles gostam muito de descobrir e olhar pro ser humano, além do que ele se apresenta. Então, a psicologia é indicada pro signo de água. Boa. A assistência social também é indicado. Também nessa área do pessoal da água, é indicado as profissões religiosas. Padres, freiras, mais pra cancerianos, né? E pra piscianos, a fotografia, o marketing, a publicidade, porque eles têm uma criatividade muito exacerbada. Olha só. Então, eles precisam canalizar essa criatividade, essa energia em algo que permita isso. Então, se você colocar um pisciano dentro de algo que ele precisa fazer com rotina exatas, por exemplo, pode ser que ele não consiga. Ele vai surtar. E é bom que ele canalize na profissão pra que ele não fique muito sonhador fora, né? Então, os piscianos dentro da fotografia, do marketing, da publicidade, algo que eles possam criar é excelente. Os cancerianos, mais voltado pra questão da assistência social, da questão mais religiosa, ajudar o próximo. Os escorpianos, a psicologia. Essa coisa de olhar pro outro mais profundamente. E eu vou começar a contratar pelo signo. Mas é verdade. Existem empresas no Japão. Mas não é? Por que não, né? E por que não? Daqui a pouco eu volto aqui o bate-papo com vocês, que eu quero falar depois das habilidades. Além disso, já demos uma bela guiada aí, né? Pra você, depois a gente vai continuar os outros signos, tá? Mas você já vai anotando. Ai, tá perdido aí, não sabe o que escolher? Já demos uma dica. Daqui a pouco a gente continua, tá? Porque eu vou conversar agora com a Débora Buzzo, que ela é stylist. Quero perguntar o signo dela pra saber se ela também tá encaixadinha na profissão. Por enquanto, todo mundo certo aqui. Tudo bom, meu amor? Tudo bem. Como é que você tá? Beijo. Beijo. Signo, você é? Touro. Touro. Touro a gente vai falar ainda, né? Vamos ver se... Será que ela tá certa, Jânia? Ah, eu acho que tá. Eu acho que tá. Tá? Posso dar uma de super feliz, né? Na profissão. Muito. E muito visual, sabe? Muito bem. Ai, gostoso, né? Muito. A Débora tá aqui hoje pra falar o seguinte, gente. Existem certas coisas na moda que nunca saem de moda. Vamos falar assim? São tendências, né? Que nós chamamos de atemporais, né? No mundo da moda. São essas. São aquelas peças, às vezes, antigas que você tem até no seu guarda-roupa, mas que não vale a pena você se desfazer. Só se você for trocar por outra, né? Porque você ainda vai usar. Isso mesmo, Débora? Isso mesmo. É importante a gente começar falando, né? Que hoje a gente vai tratar aqui de forma generalizada. Mas que tudo, conforme a gente for falando, que as orientações, é legal levar pro estilo pessoal de cada um, tá? Porque com uma mesma peça, eu consigo transformar ela de várias hipóteses, de vários estilos. Então, o importante é isso. Eu vou falar, porém, fazer essa transformação pro seu estilo. Não adianta você usar uma peça que você não gosta, né? Não sei nem. Vamos virar a arara um pouquinho aqui pra começar. Pega a primeira ali pra mim, Débora. Que é a t-shirt. T-shirt. É uma peça bem tradicional, que assim, a maioria das pessoas já tem no guarda-roupa. E ela entra muito dentro do estilo casual, sabe? Aquela coisa que você coloca pro dia a dia. E quer transformar ela, quer deixar com outra carinha, coloca um blazer por cima, uma calça jeans ou uma calça faiataria, que já também dá outra cara. Sai um pouco desse casual. É, deixa eu ficar do outro lado aqui, que eu vou colocando as roupas de volta aqui. E quem que não tem uma t-shirt no guarda-roupa, né, gente? Exatamente, 90% já tem. Facinho, baratinho. Você sabe o que eu fiz esses dias, Débora? Eu fui numa loja e comprei várias t-shirts iguais, lisas. Sim. De cores diferentes. Uma preta, uma cinza, uma branca, uma rosinha. Eu também. Menina, o que eu tô fazendo de look com essas t-shirts... E sou muito adepta também àquelas com frases, sabe? Com estampa, que representa mesmo alguma coisa, assim, falando o que você é, da sua personalidade. Eu tenho uma de batata frita. Tenho uma batata frita, assim tá escrito friend. Adoro. Ah, minha amiga batata frita. E ainda falando... Camisetinha não sempre tem que ter. Sim, e ainda falando dentro dessa peça, né, tem a t-shirt e tem a camiseta, que a gente não pode esquecer. Qual que é a diferença das duas? É porque a t-shirt é mais justinha ao corpo, né? Então, tem uma modelagem diferente da camiseta, que é um pouco mais soltinha. Então, pra aquelas que não gostam da peça mais justa, tem a camiseta. Tem a camiseta. Boa. Porque daí a camiseta você pode pôr por dentro, por fora, do jeito que você quiser. Isso. Outra coisa que nunca sai de moda é a camisa jeans, gente. Que também é um belo de um coringa. Pode usar aberta, pode usar fechada. Como que eu uso? Várias possibilidades. Até a gente trouxe aqui a camisa jeans, camisa branca, a metalizada. A metalizada, porque aí cada um se encontra dentro daquilo que mais gosta. Mas a jeans é uma peça que vai com tudo, né? Aí você pode usar ela mais fechadinha ou dar um nozinho embaixo, deixar ela mais aberta pra deixar com um ar mais casual. Só que a camisa jeans você tem que ter. Sabe aquela peça assim que tem que ter? Tem que ter ali. Ainda mais se você é uma amante de jeans, né? Por enquanto tá fácil, né? Tá fácil. Você pode usar t-shirt por baixo, não pode? Deixar ela mais abertinha, aparecendo. É uma terceira peça essa dentro do look, né? Que você pode fazer colocando com uma outra peça por baixo. Ou então deixar só ela, fechando e usar só ela. Dobrar a manga, né? Aqui faz esse calorão. Dobra, fica de boa. Agora, a camisa branca também fica a coisa mais linda, né? Fundamental. Esses dias eu vi uma moça, ela tava com a camisa branca por dentro, assim, um shortinho jeans e uma rasteirinha. Gente, ela tava tão linda, tão básica e tão linda. Isso, ela traz esse ar mais sofisticado, sem você querer dentro daquele estilo tradicional, sabe? Então aí, no caso dessa, ela tem a golinha padre, que é essa golinha que não tem aquela outra gola maior, né? Mas também tem a possibilidade da outra gola. Tem até uns detalhezinhos que vai... Tudo isso vai fazendo a diferença numa camisa branca, tá? Então, perceber os detalhes, o tecido que muda de camisa pra camisa. Camisa branca também dá pra brincar bastante com os acessórios, não dá, Débora? Acessórios. Você pode fechar ela até em cima, colocar um colar aqui com ela fechada. Ou então, abrir ela, deixar mais descontraído e colocar uma lingerie, por exemplo. Aquelas lingeries que são próprias, né? Pra deixar a mostra, isso. Então, também é legal pra dar uma descontraída na peça. Ou se você é do estilo mais tradicional, deixar fechadinha. Ó, você que ligou a televisão agora, eu tô falando aqui com a Débora das 10 peças que você precisa ter no seu guarda-roupa aí. São peças que nunca saem de moda, que não são tendências que vêm e vão. E sim, ela tá sempre... Sempre que você vestir, você vai tá bem vestida, né? Exatamente. E aqui tá a camisa metalizada. Metalizada. Não só camisa, ou metalizado em si nunca sai de moda, Débora? Exatamente. Aqui, eu quis trazer mais a proposta do metalizado, tá? Hoje, ele é um estilo que vem em acessórios, em roupa, em calçado, pode reparar. Sim. E tá vindo em toda coleção, né? Algumas mais intensas... Aqui, né? Um pouquinho menos, né? Não sei se dá pra ver na TV, o Brilhinho. Na sua blusa. Mas ela é também um pouquinho metalizada. E no meu cinto também tem. Ai, também tem, verdade. Então, tem essa possibilidade de brincar, sabe? De acessório pra roupa, pra calçado. Então, em algumas coleções, ele vem mais intenso, mais forte, que você fala, nossa, quanto metalizado, né? Não vou usar nunca. É. Mas já acabo usando. Outra vem pontualmente, mas o metalizado sempre tá ali. Sempre vem. E esse metalizado eu também posso usar de dia, por exemplo? Pode. Se ele for mais discretinho, tipo o seu cinto, essa camisa. Exatamente. Olha o meu cinto, ele é metalizado, né? Só que é um detalhe que fez toda a diferença no look monocromático, por exemplo, né? Você dividiu aí, né? Isso, que é uma mesma cor. Quando a gente fala monocromático, é dentro de uma mesma cor, né? Com duas tonalidades. E aí, então, ele já fez a diferença. Foi lindo. Foi lindo. Pronto. É ótimo, metalizado. Pode usar durante o dia. Nossa, muito sapato, né? Sapato. Sapato metalizado. Então, um mais lindo do que o outro. Antigamente era brega, né? Era feio, né? Sim. Hoje em dia, pode usar numa boa, né? Pra quem não quer puxar, por exemplo, toda a tensão para o look, tá assim, meio insegura de usar o metalizado, joga lá pro pé, então. E tem vários tipos de metalizados também. Tem os mais acesos, mas tem os mais fechados. Se você for mais discretinha, assim, não gostar de chamar muita atenção, se você não for leonina, né? Você pode usar um metalizado mais de boa. Ó, outra coisa, jaqueta jeans. Jaqueta jeans é ótima. Olha só, ela vem com uma aplicação diferente, né? Então, hoje a gente encontra no mercado várias possibilidades. Tanto ela inteira no jeans, quanto com aplicação, né? Pet work, tem várias possibilidades. No jeans escuro, essa, mas também tem no claro. Tem aquelas também misturas de tecidos, né, Débora? Por exemplo, jeans com a manga de moletom, por exemplo. Ainda se usa também ou é melhor tela todinha jeans, assim? Não, não, usa. Usa hoje, tem várias possibilidades, é o que eu falo sempre. Vai naquilo que você mais gosta, entendeu? Que é o seu gosto, que é o seu estilo. Tem N possibilidades. Então, quando for fazer a compra, se atenta a isso. Se atenta em que eu tô vendo um modelo aqui. Esse modelo é o que eu gosto? Eu vou usar realmente? Ou não tenho tanta certeza, assim? Então, eu vou procurar outra. Tá, é. Veja se você vai usar. Não adianta nada você ter essas peças que a gente tá falando e você não quer usar. Então, vamos bater aqui o martelo nas cinco primeiras. No outro bloco, a gente volta pra fazer as outras. A t-shirt, a camisa jeans, a camisa branca, uma peça metalizada e a jaqueta jeans. Certinho? Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar dessas outras aqui, ó. Que você também pode ter aí no seu guarda-roupa, porque nunca vão sair de moda. Perfeito? Débora, a gente já volta pra acabar a nossa conversa. Combinado? Combinado. Agora, a gente vai pra um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai conferir junto comigo a evolução das coisas. Hoje é uma delicinha essa evolução das coisas. É o nosso cafezinho de todos os dias. Sabia que ele evoluiu muito? Pois é, você vai conferir junto comigo. Uma hora e seis minutos e eu já volto. Já tô de volta. E você aí de casa, ó, tem uma dica, hein? Compre o seu título de capitalização SPCAP Filantropia Premiável, que é esse aqui. Ceda o direito de resgate e ajude o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Vamos conferir os prêmios da semana? Dá uma olhada junto comigo, ó. No Supergiro, são 20 prêmios de 2 mil reais. No primeiro sorteio, tem uma moto. No segundo sorteio, tem um Gol. No terceiro, tem um HB20. E no quarto prêmio, tem um Honda Civic pra você. Então, presta atenção. Você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região, aproveite, compre o seu título, preencha corretamente todos os campos. E depois você acompanha o sorteio aqui no SBT no dia 21 de julho. O regulamento geral fica em spcapprudente.com.br ou pra mais informações, ligue no 18-3903-0822. Belezinha? Boa sorte pra você. Vamos falar agora da evolução das coisas, que é um quadro muito bacana que a gente tem aqui no SBT e você. E hoje a gente vai falar a respeito do cafezinho. Você sabe como é que nasceu o cafezinho? A plantinha do café, ela teve origem na Etiópia. Segundo a lenda, gente, um pastor alimentou as cabras com arbustos e folhagens que tinham um fruto amarelo avermelhado. Olha lá. E esse daí é o cafezinho, né, gente? Daí o que aconteceu? Ele notou que os animais ficaram mais animadinhos, né? E com energia. Ele levou essa semente pra um monge. E esse monge fez uma infusão, ou seja, fez o café. E ele tomava nas noites de reza. Mas, ó, foi na Arábia que aconteceu realmente a propagação da cultura e a única produtora de café, tá? Até o século XVIII foi lá. A partir de 1615, o café começou a ser saboreado no continente europeu, trazido por viajantes. E aí a coisa não parou mais, né? Agora eu vou conversar com um cara que é apaixonadíssimo por café. É o Emerson Cavalieri, que é barista. Tudo bom, Emerson? Tudo bem, Amira? Prazer em receber você aqui, viu? Prazer em todo meu. É paixão mesmo, a gente tem até na veia. Aqui, ó. Pra tu abrir a fórmula do café. Caramba! Você toma cafezinho quantas vezes por dia, hein? Umas sete, oito vezes. O dia inteiro. O dia inteiro. O dia todo. Principalmente quando eu vou regular a máquina de café expresso, é sensorial. Então é tudo, né? Vou tomando, regulo, tomo, regulo. Delícia, né? Eu também acho que não ia prestar, não. Ah, café é paixão. Eu virei barista por paixão. Não sei se tá dentro do meu signo, se não tá. Ah, é? Qual que é o teu signo? É Libra. Libra, a gente vai chegar lá. Eu sou da área de comunicação, mas o café foi uma paixão. O barista, ser barista, estudar sobre café foi por paixão. E não tem coisa melhor que trabalhar com aquilo que a gente é apaixonado. Exatamente. O Emerson trouxe aqui, inclusive tem que fazer um agradecimento, né? Isso, eu gostaria de agradecer a Piatira e Café, onde eu sou barista, e a Estilo Antiguidades, que cedeu pra gente o material que a gente tá usando aqui. E eu quero fazer um agradecimento ao Café Matuto também, né? Que nos emprestou aqui muitas coisas. Todo mundo se reuniu hoje pra fazer uma evolução das coisas bem bacana. Exato. Esse aqui, começou tudo aqui, Emerson? É, esse é um bem antigo, né? Tem antigo, moedor? É um descascador. Não é? É um descascador. Ah, você tá brincando. Esse é um descascador, né? Você colocava o fruto aqui depois de seco, e aí ia sendo descascado por aqui. Hoje isso foi substituído por máquinas industriais, né? Certo. Máquinas gigantescas que fazem esse trabalho de descascar, de peneirar, né? Antigamente era feito tudo aqui, manualzinho, bonitinho. Manual, você tirava toda a casca aí, sobrava a mucilagem, que a gente chama, e sobrava o grão. Entendi. E esse aqui, o que que é? Esse é onde eu aprendi a tomar café. Ah, vá. Desde os oito anos de idade, minha avó, quando veio da Itália, ela torrava o café e eu moía. É um moedor. Nossa senhora, como é isso, né? É um moedor que você prendia ele na mesa. Aqui vai o potinho, né? Certo. E aqui você cunha o café e cunha. Que máximo. E aí, até engraçado, eu lembro da minha avó italiana. Que cheirinho, né? É, eu cresci com cheiro de café. E eu lembro quando enroscava o café aqui, a minha avó italiana falava, Maquê, vá bene. E ela tirava do colete de coluna dela um ferrinho pra desentupir. Você tá brincando. Olha que máximo, gente. Então é o café, eu falo que é... É, é muito bom. O café me traz muitas lembranças de infância. Então não é à toa que você tá apaixonado, né? Exatamente. E é a bebida mais social que existe, né? Não é? Todo mundo fala assim, ah, vamos tomar um café? Você vai no cliente, vamos tomar um café? Ninguém fala assim, ah, só vamos tomar uma pinga. Também tem, né? Mas... É, depois, depois toma um café. Primeiro, depois toma uma pinga também. Mas, geralmente, o café é a bebida que eu digo mais social que existe. Eu chego aqui na TV, antes de falar bom dia, eu pergunto, tem café? Aí eu falo, tem café? Tem café? Tem café? Eu falo que café é bebida dos deuses. Aí depois que começa o dia, não tem jeito, né? Café é bebida dos deuses. É, eu também acho. E olha, esse aqui é muito charmoso. É, esse é maravilhoso. Olha que gracinha isso aqui. Esse é um moedor também, onde você colocava o café aqui dentro. Põe o café aqui e roda aqui. E aí você molia, isso. Você rodava e tem uma gavetinha aqui na frente. Sai nessa gavetinha? Isso. Ah, não. Deixa eu colocar aqui mais pra trás pra gente ver a gavetinha. Você puxava aqui, ó. Ah! E tinha lá um lugar que ficava o café. E você tirava. Gente, mas que graça. Tem aí, aí tem vários tamanhos. Tem uns maiores, uns menores, né? Tem gente que faz assim ainda hoje, será? Tem, tem. Hoje a coisa modernizou um pouco, mas ainda você tem moedores de mão, que a gente tá usando na cafeteria, que ele é feito de cerâmica. Que ainda você pode moer também na mão, pra pequenas quantidades. Dá pra fazer uma xícara de café. E como muda, né? Muda muito. Como muda, muda o gosto completamente. E esse aqui, o que é? Mas esse aí é moderninho, né? Esse já é moderno, é um moedor elétrico que você pode ter em casa. Então aqui vamos dizer que pode ser, esse aqui foi a evolução desse? Exatamente, exatamente. Ah, aqui você põe o grão inteiro. Você põe o grão inteiro aqui, né? Porque eu sempre digo, quem tem a possibilidade de comprar o café em grão e moer na hora, nunca mais vai querer saber de outro café. Verdade, gente. O café, o correto é você moer na hora e tomar ele moidinho na hora. Moidinho na hora. Porque eu falei até na outra vez, no outro programa, gerou uma polêmica, né? O café depois de moído, a gente entra e os baristas, a gente costuma dizer assim, moeu, morreu. Tá. O café depois de moído, ele tem 15 minutos de vida. Puxa. Ele oxida muito rápido. Então é esse que a gente compra no mercado? Exato. Por isso que todo mundo já teve aquela experiência de abrir um, por exemplo, um... Tudo morto. É, um café que tá lá, vá, que sai aquele cheiro maravilhoso, faz o café lindo. No outro dia, fala, mas não é o mesmo café. É verdade. Porque ele oxidou. Depois que eu abro, vai, um café de mercado, se eu não tiver essa possibilidade de ficar toda vez moendo, Quanto tempo que ele dura ali pra mim? Quanto você acha que fica legal? Aí é legal você armazenar assim, tirar o máximo possível de ar dentro do pacote, né? Pra ele não oxidar e guardar num lugar escuro. Ah. Sem contato da luz. Tá. Aí ele dura um pouquinho mais? É, ele vai durar um pouquinho mais, mas mesmo assim a gente faz isso com os grãos também. Tá. Mesmo que for em grão, tira todo o ar do pacote e coloca ele num lugar escuro. Agora, que trem é esse aqui? Ah, esse também é o que me lembra da minha vó, eu jogo com aquele. Esse é um torrador. Torrador de bola. Existe o torrador de cilindro também. Então, é que tá faltando uma peça nele aqui, ele ia encaixado em cima do fogão de lenha, aqui você colocava o café e você ia girando. Ah, não! E aí você ia torrando o café. Caramba! Esse é o torrador, tinha os cilíndricos também, que ele é um cilindro, né? E era feito geralmente em fogão e lenha. Que legal! Olha, gente, aqui tem uma portinha, ó. Isso, uma portinha aqui. Uma portinha pra você colocar. Você colocava o café. Aqui você tem um respirador, que você sentiu o cheiro do café. Era meio que pelo cheiro que você... Jura? É. Gente! E aí depois, como eu era muito pequeno e não podia torrar, aí eu moía pra minha vó. Ela torrava e eu moía pra ela. Tá aí a homenagem pra vovó hoje, né? Lembranças de vovó. Exatamente. Agora, todo mundo fala, passar a cueca, passar café na cueca é mais gostoso. É sensacional. Passar café na meia é mais gostoso, né? Mas graças a Deus a gente não precisa usar mais a cueca, né? Hoje não tem. Hoje você tem os filtros de pano, ainda existe, que a gente costuma dizer que nego esse, esse, que são mais antigos. Essa é uma pequena evolução, né? Tá. Que a gente conhecia como mariquinha. As famosas mariquinhas, né? Que hoje também ainda se usa, mas não é tanto, né? Hoje se usa mais a filtragem em papel. Os filtros de papel. E daqui pra lá, esse daqui às vezes você vai numa cafeteria, né? Mais uma, vamos dizer assim, uma moda de pôr na mesa, de ficar ali bonitinho, gostosinho, né? Por exemplo, os métodos quadros lá na Piatia, a gente faz na frente do cliente. Pra ele ver como é que funciona, porque hoje existe medida, quantidade de grampo, quantidade de água, existe tudo, cálculo, pra você ter notas diferentes do café. E depois que você começa a entrar nesse mundo, gente, você nunca mais toma outro tipo de café, né? Com certeza, o café especial que é as ondas que o café passa. E daí em diante não parou mais a evolução, né? Isso, aí são os métodos de extração, né? A gente tem hoje aqui a prensa francesa, a Aeropress, o Moca, o Clever, o Rario V60 e o famoso Expresso. Agora, uma coisa que eu achei muito legal, Emerson, eu queria que você falasse, são dos, como é que chama? Quatro ciclos? É, são as ondas do café. As ondas, as ondas do café. Olha só, vamos aprender. Como é que é? A primeira. O café, ele se divide em algumas ondas, principalmente aqui no Brasil. A primeira foi lá no finalzinho do século XIX e comecinho do século XX, quando ele virou commodity no Brasil, né? Ainda hoje, nós somos o maior produtor e o maior exportador de café do mundo. Beleza. 70 por 5% de todo o café do mundo é brasileiro. Uh! No mundo inteiro. Beleza. Bom, né, gente? E aí, ele começou com essa onda. Aí, lá nos anos 60, 70, começou a segunda onda, que é essa onda que nós temos hoje, que é quando começou a função do barista, de conhecer o barista, o profissional barista. Lá? 1960? 1960. Caramba! Quem ergueu tudo isso foi, apesar de hoje ela não ser tão assim, mas foi a Starbucks, né? Olha! Essa produção de ter um barista... Eu pensava que era uma profissão moderninha? Moderninha? Não, ela já é, foram inventada pelos italianos, né? Os italianos inventaram, principalmente depois da máquina de café expresso. Eles que inventaram a máquina de café expresso, então essa função começou lá na segunda. Na terceira onda, é a onda atual que nós estamos vivendo, que é a do café especial. Tá. Que não é esse café que você compra lá no supermercado, são microlotes, é agricultura familiar, ele tem que ter uma pontuação de sustentabilidade, é um café maravilhoso, é um café extremamente cuidado, até na torra, existem profissionais que chamam assim, mestres de torra hoje. Que legal! É um trabalho assim, eu falo que ele é especial, da hora que ele é plantado até a hora que chega na sua xícara. E a quarta onda o quê? E essa quarta onda ainda, estão falando que ela vai vir, que é aquela que você vai fazer tudo na sua casa. Tá. Então você vai ter, inclusive, torradores, mini torradores na sua casa. Isso já existe lá no Oriente, na China, no Japão, você tem mini torradores, o cara torra na hora, ele compra o café cru, um grão, e torra na hora, mói na hora, faz tudo na hora. E vai ter tudo isso pra vir a gente fazer na hora. E é que eles estão falando que a onda da tecnologia entrando dentro da área do café. Muito bom, mas ó, você percebeu que mesmo tendo essa quarta onda e uma tecnologia top, não foi excluída o método, não foi excluído o método da vovó de torrar o grão. Você vê, nunca foi, nunca foi ali, ah tá, agora a gente, a gente evoluiu, a gente não torra mais o café em casa, a gente já, não, pelo contrário. Eles estão fazendo o que é que você faz com o café em casa. Eles sabem o que é bom, né? Exatamente. Tem um WhatsApp aí, produção? Põe aí pra eu ver, deixa eu dar uma olhadinha. Fala aí. É a Sara de Catanduva. Sara, beijo grande pra você, um beijo Catanduva. Minha avó usa o moedor clássico até hoje. Olha lá, Sara, um beijo pra sua avó então e parabéns, que gostoso, né? As vovós é sensacional. Muito bom. Emerson, obrigada. Eu que agradeço. Fica aqui com a gente que a gente vai falar do teu signo pra ver se você tá aí enquadrado numa boa. Vai tá sim, vai tá sim. Então tá bom, muito obrigado. Eu tô aqui com a Aline e também com a Janaís, a gente tá falando sobre a escolha das profissões hoje, gente. E eu quero te explicar o seguinte, existem as exatas, as biológicas, as humanas e as... Energéticas. Energéticas. A Janaís acabou de falar aqui pra gente. A Aline vai nos ajudar agora se você tem alguma dúvida aí. Vamos colocar no ar, primeiro de tudo, as exatas, gente. Quem é de exatas? Tem aí, olha, como foco, né? A utilização da matemática e do raciocínio lógico pra solução de problemas e também testes de hipóteses, tá? As áreas mais relacionadas aí que você estudou na escola, matemática, física e química. As características da pessoa, desejadas, né? Pra trabalhar nessa área. A criatividade, a concentração e a inovação. E os cursos? Engenharias, ciência da computação, estatística, física e química. Pois é. Pois é. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa... Essa pessoa é uma pessoa... É uma pessoa que gosta de copuladora, de conta. Exatamente. É uma pessoa que tem o predomínio... Dentro da orientação vocacional e da escolha profissional, existem alguns pilares. Então, é necessário o entendimento dos temperamentos, ela traduz isso em signos, a psicologia traduz nos temperamentos, que são os aspectos da personalidade, as aptidões específicas que estão relacionadas às habilidades raciocíneas, quais os predomínios dos meus raciocínios e aos meus gostos e preferências no senso comum pro pessoal aí do ensino médio e também pro pessoal que em algum momento da vida se ressignifica profissionalmente, muda o seu conceito, né? De compreensão. Mas essa pessoa da Exatas é uma pessoa que tem um raciocínio predominante dentro de uma lógica, tem um bom raciocínio mecânico, espacial, dentro de todo esse repertório que foi colocado aí, estudado no ensino médio. É uma pessoa de postura prática, que gosta de resolver problemas práticos. Vale a pena pra gente analisar também, pegar o nosso boletim e ver na escola onde a gente tirou nota mais alta? Vale, mas assim, às vezes... É onde a gente ia melhor? Exatamente. O boletim, as provas, às vezes não traduz de fato o nosso perfil. Nós temos uma tendência escolar, e eu avalio isso muito no cotidiano da clínica, a estudar para tirar nota na prova e não para o aprendizado de fato. É verdade. Então o boletim acaba não sendo muito um parâmetro, mas se eu analisar no meu dia a dia o que eu gosto de executar, se é mais uma coisa subjetiva, profunda, analítica, ou se é mais prática, se eu gosto de resolver, organizar. Geralmente essa pessoa tem muitas organizações de agenda, gosta de preencher protocolos, formulários. É uma pessoa mais racional. É uma pessoa mais sistematizada. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Agora vamos ver as pessoas de humanas. É. As pessoas de humanas. Vamos lá. As aptidões. O foco é utilizar estudos estatísticos e relatos sociais para compor um melhor entendimento da sociedade, das relações sociais e cultura também. As áreas relacionadas na escola. História, geografia, sociologia e filosofia. As características pessoais, né, desta pessoa aí. São pessoas comunicativas que gostam de leitura e também com bom senso crítico. Isso é importante. Os cursos. Filosofia, sociologia, ciência política, comunicação social, antropologia, história, linguística, pedagogia, economia. Muito bem. É uma grande área aí, né? É uma grande área. Como que a gente fala que uma pessoa é de humanas? A gente tem até as brincadeiras, né? Exatamente. Ah, essa pessoa é de humanas. Ela é de humanas. Ela é de humanas. Essa é das energéticas agora, mas é um pouquinho de humanas também. Exatamente. A pessoa de humanas é uma pessoa que gosta de entender as relações pessoais. Muito legal. Em contrapartida de exatas, ela entende o impacto das relações pessoais no sentido prático, produtivo do dia a dia. Entendi. Essa pessoa não. Ela se interessa pelo sentimento dos outros, pelo impacto da emoção dos outros, pode se notar que não dá pra fugir totalmente de exatas. Nós temos raciocínios que vão se alternando, né? Pra você, por exemplo, trabalhar na área de humanas e não entender estatística é muito ruim. Pra você avaliar comportamentos, situações todas aí nessas profissões, precisa ter esse entendimento. mais é uma pessoa que trabalha com o aspecto cognitivo mais relacionado à subjetividade e não à parte concreta e prática, vamos dizer assim, da cognição, né? Ela sempre leva em consideração, vamos dizer, o que a pessoa sente, mais esse lado humano mesmo. Associações sociais, exatamente. Os impactos motivacionais, qual a expertise motivacional daquela pessoa pra um empreendimento, enfim, ela leva mais em consideração a performance humana do que a performance cognitiva como a pessoa de exatas. Muito bem, e agora tem a pessoa que é biológica, vamos lá, ó. O foco, utilizam da experimentação e da pesquisa em níveis micro e macro pra entender os seres vivos e suas relações com o meio ambiente. É também a área que estuda as questões da saúde, gente, as áreas relacionadas. Na escola, química, física e biologia também, né? As características, concentração, dedicação, afinidade no manejo de animais e pessoas e os cursos que você vai se dar bem, zoologia, medicina, genética, biologia molecular, fisiologia, fisioterapia e educação física e até farmácia, se você quiser também. Ou seja, a gente colocou aí, gente, algumas profissões, né? Não é que são só essas, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente tem tantas profissões aí pra escolher. Exatamente. A área biológica é uma área que associa as duas profissões, os dois lados aí um pouco de exatas e um pouco de humanas, né? Mas é uma área que se preocupa no entendimento fisiológico dos organismos. Uma se preocupa com as emoções, com as relações, a outra com a parte prática envolvida nessa relação. A biológica se preocupa com o desenvolvimento dos organismos e os seus impactos na vida, na qualidade de vida, na saúde, enfim. Mas ela fica muito próxima das exatas no que tange a química, física, para um entendimento bioquímico dos organismos. Porque química e física, pra quem é de humanas, é a morte. É a morte. A gente vai pra humanas já querer fugir um pouco disso, né? Não é? Já não tá dando mais. Por exemplo, dentro da psicologia, não dá mais pra não entender bioquímica, porque a gente lida hoje com remédios, com a parte psicofarmacológica, né? Pra entender a tradução de um psiquiatra que nos encaminha. Então já não tá dando pra ficar numa área só. A gente tem que ter essa expertise em lidar com algumas situações, que eu acho que é a grande dificuldade hoje da escolha vocacional, né? A gente avalia muito o perfil de aptidão, mas esquece de avaliar a capacidade de empreender e a capacidade de sintetizar ideias dos vários campos aí de atuação. Hoje em dia a gente tem que ter um pouquinho de tudo pra gente estar bem. Depois a gente vai continuar nosso bate-papo com as aptidões que você tem que ter, não importa em qual profissão você vai se encaixar, mas que você pelo menos deve prestar atenção nelas pra ir em frente. A gente ainda vai falar dos outros signos, né, Jonaísa? Que ainda ficaram faltando. E também vamos mostrar quais são os outros cinco looks tendência, tá? Que você tem que ter aí no seu guarda-roupa. Uma e vinte e sete, eu já volto já com o SBT e você. Uma e vinte e oito, eu já tô de volta com o SBT e você. E ó, comprando o título de capitalização, filantropia premiável, saúde cap e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital do Amor, que fica em Barretos, gente. Olha os prêmios dessa semana. No Supergiro são 20 prêmios de dois mil. No primeiro sorteio tem uma moto Honda, no segundo tem um Gol, no terceiro prêmio tem um HB20 e no quarto prêmio tem um Civic pra você. Então, atenção, quem mora aqui em Rio Preto e região, aproveite e compre seu título por apenas R$10,00 baratinho, preencha corretamente todos os campos e depois acompanhe o sorteio dia 21 de julho aqui no SBT. O regulamento geral fica em saúdecapregião.com.br ou você pode ligar no 1732129034. Combinado? Boa sorte pra você. Vamos continuar nosso bate-papo aqui com a Débora Buso, que é stylist. Se você perdeu o nosso bloco, a gente tá falando aqui de algumas peças que nunca saem de moda, né Débora? Peças, às vezes, que não precisam ser novas, gente. Inclusive, eu tenho uma jaquetinha disso que eu acho que ela tem mais de 10 anos. E ela tá super atual, super bonitinha lá, né? Isso. Podemos fazer isso, né? Podemos. A roupa não tem que ser nova pra tá na moda? Não. Essa é a vantagem de ter essas peças chaves, peças cápsulas, né? Que você também fica com o guarda-roupa cápsula, né? Onde você não precisa de ficar trocando de roupa toda coleção, toda estação. Mas vai mantendo elas, vai conservando. Por isso também a importância de comprar roupas de qualidade. Sim. Que aí ela perdura por vários anos. Exatamente. Tá. Vamos falar do blazer? O blazer, às vezes, eu fico meio encanada de usar o blazer. Não sei se eu uso direito ele, sabe? Sério? Eu fico com o cara que deixa um look muito sério. Acho que eu tô usando errado. Aqui você trouxe um preto e você trouxe um branco e um vermelho. Olha o vermelho, que lindo. Exatamente. Pras ousadas, né? Justamente aí nesse ponto que você falou, de desmistificar essa coisa do blazer de ser uma coisa séria. Então coloca aí uma cor nele, né? No caso a gente trouxe vermelho, mas tem várias cores, tá? E eu posso usar ele com o quê? Com jeans, com social, com saia, com o quê? Com, por exemplo, a t-shirt que a gente já mostrou aqui. Que deixa um look assim, que sai do tradicional, né? Graça. E aí o branco e o preto também é ótimo pra fazer, de repente, uma composição de uma peça que você tem super estampada em casa e aí você quer dar uma quebrada nessa estampa, joga um blazer por cima, mais assim, num estilo assim, de preto, branco, né? Dentro dessa cartela de cor mais neutra, que aí você neutraliza também um pouco do look. Você trouxe os três em cores lisas, né? Eu posso usar um desse, por exemplo, o xadrez que tá usando agora? Eu posso colocar também uma estampa nesse blazer ou você acha melhor não? Deve. Nossa, super bacana, você se diferencia, sai do comum, né? Então, pras mais ousadas, entra a cor, entra a estampa e você se diferencia sim, tá? Aqui, ó, mais uma leonina, que eu tô falando de leonina porque eu sou leonina e tô falando que eu gosto, né, gente? Mas aqui, ó, o animal print também. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Agora ele voltou nos sapatos, nos tênis, tá a coisa mais linda, nos cintos, né? Posso guardar meu animal print lá? Pode guardar. Já é uma estampa considerada que vem em toda coleção, tá? Assim como metalizado, mas o animal print é mais forte ainda que metalizado. Já veio pra ficar e toda coleção ele vem. Tem umas coleções que vem mais forte, como essa agora passada, que veio em tudo, né? Em calçado, em acessório, em roupa, veio em tudo mesmo. E outras coleções que ele vem mais pontual. Só que tem dessa possibilidade no guarda-roupa é bacana. Tem também a oncinha, mas tem um... Tem um monte de bola, né? Tem um tampa de xacaré, de outras tampas, sabe? É, sabia? Tem de cachorrinho, tipo um da outra, assim. Com relação ao animal mesmo, isso. É, uma gracinha. Ok. Podemos colocá-la aqui, então, porque ela já vai fazer parte do nosso guarda-roupa. Esse daqui é o estilo náutico, é isso? É o listrado, é o navy, é isso que muita gente fala. É o azul com branco ou é qualquer tipo de cor de listra? Ó, o navy é o vermelho e azul, tá? Esse é o tradicional navy. Só que aí, entrando mais dentro da parte de listra, a gente tem também o preto e branco, tem o azul e branco, tem várias possibilidades, vermelho e branco. A lista, falando dela em si, é outra estampa, que também entra dentro do mesmo caso, ali do animal print, né? Toda coleção vem, já é uma estampa bem mais tradicional. Pode ter também, não importa a cor, mas a lista é bem-vinda. Já vou montar um look mira aqui, ó. Look que eu usaria numa boa. O jeans, né, gente? O jeans nunca vai sair de moda, né? Isso, e esse jeans mais sequinho é essencial a gente ter no guarda-roupa. Hoje nós temos várias opções, que nem o destroyer, que é aquele rasgadinho, né? Ou com alguma lavagem diferente. Eles são mais limitantes. E tendo um desse neutro, vai com tudo. E mais fechado pro escuro, por exemplo, você pode usar no trabalho, sair do trabalho e ir pro happy hour. Você pode usar em várias situações. Então, essa é a vantagem das peças cápsulas, né? Que são peças que você pode usar com tudo, várias possibilidades. Outra combinação que ficou legal. Por exemplo, em viagem também, sabe que a mala tem que ser bem mais reduzida? Dá prioridade pra levar essas peças. Boa. E claro que não pode faltar, né, gente? O pretinho, que ele pode ser básico ou ele pode ser nada básico. Você escolhe. Isso. O pretinho é ótimo, né? Aqui no caso ele é um tubinho, mas pode ser um rodado, enfim. Com relação aí ao seu corpo, você é que escolhe. E nele a gente pode jogar vários acessórios pra diferenciar um look do outro. Ou então assumir ele todo negro, assim, no preto, né? Mas a vantagem dele é que a gente pode usar nos acessórios. Você viu? Do jeito que tá aqui, ó, você pode montar uma mala pra sua viagem. Você não vai passar puro de jeito nenhum. Dá pra fazer várias combinações. Obrigada, meu amor. Continua aqui com a gente. Obrigada a você. Vamos falar do seu signo no próximo bloco e talvez do seu também, tá bom? Já volto já. Já voltei com o SBT e você e hoje a gente tá falando sobre as profissões também, tá? E a gente tá linkando tudo isso, né? As habilidades e também os signos. Por que não? E a gente vai falar agora, né, Janaísa? Dos signos de ar. Vamos ver. Signo de ar são os signos de gêmeos, libra e aquário. Ok? Você é um desses três aí? No que esses três vão arrebentar na profissão? Ó, os signos de ar, eles são... O elemento ar faz com que às vezes eles tenham várias profissões ao longo da vida. Porque, assim, tive uma ideia e, ah, quero fazer isso na minha vida. Bater um ventinho, eu já não quero mais, eu quero partir pra outra cor. Olha lá, 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 olha lá. Então, os signos de ar, geralmente, eles vão buscar muito aquilo que eles tenham paixão por fazer. Tá. Eles não conseguem desenvolver e ficar numa profissão em que eles não se sintam apaixonados. Principalmente gêmeos na comunicação, eles são ótimos recepcionistas, eles são ótimos guias turísticos também, eles são ótimos na parte da comunicação também, do jornalismo, de poder se expressar. Tudo que tem a expressão pro geminiano é sensacional, é muito bom. Pros librianos, eles têm... eles são do ar os que mais buscam a paixão. Então, por exemplo, ele que é barista, né, eles vão buscar sempre aquilo que façam eles se apaixonarem, que eles acordam todo dia e falam, nossa, tô apaixonado por isso. Eles têm, às vezes, uma dificuldade, a dificuldade em decidir na vida, ao longo da vida, o que fazer. Então, o Libra é o que mais, às vezes, pode mudar durante a vida. Mas quando eles encontram uma coisa que é por paixão, eles tendem a buscar essa estabilidade. Os aquarianos, eles já buscam a inovação. Eles têm um pensamento já bem mais lá na frente. Então, eles são bons pra parte de tecnologia, de TI, de desenvolvimento, de exatas. O único de ar mais possível na área de exatas é o aquariano. Ele tem um raciocínio muito rápido, ele pensa muito lá na frente. Então, ele é muito bom pra parte da inovação também. Muito bem. E os signos de terra, não acabou não, viu? Você aí, ó, que é touro, você que é virgem ou você que é capricórnio. Vamos ver aqui a nossa querida Débora, stylist, é de touro. Vamos ver se ela tá na profissão certa. Tá super na profissão certa, porque os taurinos, eles gostam dessa coisa do conforto, do luxo, do visual. Eles gostam do que é bonito, do que tá bem vestido, do que tá cheiroso. Então, as profissões pros taurinos, é a moda, ser stylist, design de interiores. Aquelas pessoas agora, aquela profissão que o pessoal vai organizar a casa da pessoa, o armário. Porque taurinos gostam dessa coisa por cor, né? Então, os que organizam, também na profissão, todos os signos de terra buscam muito a estabilidade e a segurança. Então, são os signos que mais estão voltados pra área da profissão pública, dos concursos, né? A área do direito também são muito justos e a área de exatas, né? Capricórnio e virgem já estão mais nessa parte do raciocínio, de planilha, de tudo muito organizado, muito lógico. Meu filho de Capricórnio, eu falo pra ele que já nasceu velhinho. Ele já nasceu velhinho, pensando como velhinho, é demais. É muito difícil pra eles terem, não saber o dia de amanhã. Tá. Então, eles tendem a ter o planejamento, a ser pessoas que, às vezes, diferente dos de fogo, que são mais instáveis e gostam mais da liderança. Talvez eles sejam pessoas que tendem a ser mais funcionário por todo dia, aquele salário cai na conta daquele jeito. Tá tudo bonitinho, organizado. Exato. Do que não saber o dia de amanhã. E os médicos também ficam nessa parte dos de terra. Olha só como muda, né, gente? Nossa. De uma coisa pra outra, de uma pessoa pra outra. E como tudo faz sentido, né? Falando das personalidades, dos signos e tudo mais. Começa a pensar no pessoal que você conhece aí, que você vai ver que faz sentido. Agora, infelizmente, nosso tempo tá curtinho, mas eu quero passar por cima ainda, Aline, de certas habilidades que as pessoas têm que ter. Não importa o signo, não importa a profissão, é legal ter nos dias de hoje pra você se dar bem. O primeiro deles é a comunicação. Sim, exatamente. Saber expressar. Saber se expressar, ser claro, saber dialogar, argumentar sobre alguma coisa é fundamental hoje pra ter sucesso no mercado, né? Outra coisa que tem que ter, gente, é uma capacidade de persuasão, uma negociação, um foco no resultado, é a negociação. Exatamente. Saber ouvir, entender quando tá errado, quando tem que ceder ou não, né? Tudo isso na relação interpessoal de um trabalho, sendo em qualquer área, é fundamental. Também é importante você ter liderança. É, liderança. Mesmo se você não for aí do signo de fogo, você tem que ter uma liderança no que você tá fazendo pra você até motivar as pessoas e ter um carisma. Exatamente. Independente se a sua função, ela é estratégica ou ela é operacional, a liderança sempre é algo que tá ali associado a comandar situações e a lidar bem com as pessoas envolvidas num processo, né? É fundamental. O próximo também é fundamental, gente. Faça o que você quiser da vida, mas tenha ética no que você for fazer. Transparência, passe confiança pras pessoas. É, eu acho que de todos, sem ética, a gente não alcança nenhum dos outros requisitos, né? Exatamente. A ética é a premissa do respeito, da clareza, da credibilidade, então acho que é fundamental aí pra qualquer área. Muito bem. Pode deixar a arte no ar, gente, por gentileza. A próxima, ó, é a energia. Naquilo que você tá fazendo, você tem que ter energia, você tem que ter boa vontade, vontade de fazer. É, eu acho que energia e equilíbrio emocional que é o próximo, estão muito ligados porque nós vivemos um mundo altamente tecnológico e isso tem consumido muito da nossa saúde emocional e da nossa saúde laborativa, né? Então, energia e equilíbrio emocional não é um investimento só relacionado a profissões. Você precisa ter qualidade de vida fora do seu ambiente de trabalho. Então, priorizar momentos para si, para uma atividade física, para uma meditação, para uma oração, o que seja, porque sem esse aspecto fora o laborativo associado, você não consegue ter uma boa capacidade produtiva, né? Uhum, exatamente. Tem que pensar em tudo isso. E, ó, tem mais aí que você tem que ter. É uma flexibilidade, né? Principalmente nos dias de hoje, né, gente? Que nada é seguro, nada é pra sempre. Você tem que ter essa flexibilidade pra se adaptar, talvez, a uma mudança. É. Flexibilidade tá relacionada ao quanto eu tenho de autonomia naquilo que eu executo. Quanto mais medíocre eu for nessa autonomia, mais eu vou valorizar fofocas, mais eu vou ter conflito no ambiente de trabalho e mais inflexível eu vou ser. Então, flexibilidade é algo fundamental para qualquer outro dos aspectos anteriores que foram citados, associado à ética, pra ter um bom desempenho aí, laborativo, enfim, qualquer função de trabalho. E a criatividade, né, gente? Porque nós temos que nos reinventar todos os dias. Eu vou ler de novo as habilidades pra você de casa, ó. A comunicação, a negociação, a liderança, a ética, a energia, o equilíbrio emocional, a flexibilidade e a criatividade. Tendo essas habilidades aí bem claras, Aline, é muito mais fácil você se dar bem, né? E, lógico, amor naquilo que você estiver fazendo, né? Exatamente. Você vai se dar bem na profissão que você escolher. Exatamente. A chance de você se manter motivado e assertivo na sua escolha, ela é muito aumentada quando você tem um investimento em todos esses aspectos, que não depende de capacidade cognitiva ou de área de atuação, mas é um aspecto relacionado a questões emocionais, afetivas, temperamentais e habilidade social com o outro, né? E tudo isso confere com a astrologia. Totalmente, totalmente. Eu acho que quando você coloca, né, a energia e você tem essa questão da ética, eu falo por experiência própria, né? Eu nunca imaginava que eu poderia trabalhar e desenvolver e viver a minha vida em cima disso e hoje é o que eu vivo, é o que eu exerço, porque eu tenho, é o que ela falou, investir em todos esses quesitos que foram colocados ali. É realmente a criatividade, a energia, a flexibilidade de você lidar com as situações, de você olhar pra isso com carinho, com amor, né? Muito bom. E eu tô feliz porque aqui, assim, sem combinar, né? Nós estamos aqui com o Emerson, a Aline, a Janaísa e a Débora, todo mundo super feliz nas suas profissões, né? E eu acho que isso a gente consegue fazer, e eu também, né? A gente consegue realizar com muito mais amor e com muito mais determinação, né? No que a gente quer, realmente. Eu espero que a gente tenha ajudado você em casa que tá meio indeciso. E outra, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos falar o seguinte? Deixa a vida levar um pouquinho, porque às vezes a vida também mostra pra gente o caminho certo que a gente tem que seguir. Vamos acreditar um pouquinho mais nisso, né? 1h45, meu tempo estourou. O Jean Dornelas está batendo na porta com a Hora da Verdade, tá bom? Fica com Deus. Um beijo grande. Continua na programação do SBT. Gente, muito obrigada pelo programa de hoje. Sensacional, tá? Beijo. Tchau. Até amanhã. Tchau.